O que a gente vai fazer aqui hoje? Esse joguinho chamado House Flipper, que é sobre arrumar a casa. Olha a rapaziada toda indo embora já. A moral do jogo é que tu é tipo um faxineiro da vida, sei lá. Às vezes tu é meio pedreiro também, é uma profissão meio complexa. O cara te chama pra arrumar a casa dele, só que tipo, começa só limpando o chão e esse caralho e do nada tu tá lá levantando parede na casa do cara. Eu nunca vi uma diarista que tu volta pra casa de noite e ela construiu cinco paredes na volta da tua sala. Mas tudo bem, dá pra fazer isso aí. É, e aparentemente tá com uma porra de um... O que é isso aqui, cara? Tem um... Cyberpunk Flipper, beleza. Eu joguei isso aqui em 2019, eu joguei tipo... Arrumei duas casas e falei pra mim, nunca mais eu vou viver... Ah, eu acho que isso aqui já é pra nos explicar como é que funciona o jogo. Sai clicando no lixo aqui, ele simplesmente diminui e some. Que é como eu gostaria que fosse na vida real, porque sinceramente limpar a casa é uma diversão única. Dá pra arrancar o tapete do chão? Vou colocar o tapete. Boa tarde, seu safado. Não, hoje eu não tô de safado, hoje eu tô de pessoa de bem, tô arrumando a casa. Isso aqui tá torto, não tá? Eu não sei dizer agora se isso aqui... Não, isso aqui tá torto pra caralho, olha aqui, olha o risco da madeira. Como é que eu desentorto isso? Ai, meu Deus. Mano, não tem a versão reta dessa porra. Mano, não tem como deixar o bagulho reto, mano. Vai pra baixo da cama, a gente finge que não tá te vendo. Perfeito. Não vou mais limpar a minha casa, vai, vamos pro trabalho. As casas do trabalho devem dar pra endireitar, pelo amor de Deus, ó. Meu ex-namorado roubou o radiador da minha casa. Beleza, vamos lá. Eu não sei de que forma isso me interessa. Não, mas isso daqui não é desculpa também. Só porque o cara roubou um pedaço da tua casa, não quer dizer que tem que deixar a casa assim, né? Olha isso daqui. Tudo cocô. Hã? Ah, mano, eu coloquei a cadeira e eu posso sentar na cadeira? Vou ficar aqui sentado, observando, ó. Me contrataram pra arrumar a casa, mas que se foda. É aqui que eu vou ficar, ó. Alguma dica pra fazer meu gato parar de miar? Pedaço de pau. Uma dica sem violência? Talvez possa ter outra daí. Devia ter pedido direto assim, sabe? Se for o caso. Que porra é essa? Seu tablet. Beleza, eu fui pra casa do cara e já ganhei um tablet. Tenho 30 mil? Porra, não tô tão mal de vida assim quanto eu tava imaginando. Tá, o espaço do radiador é aqui. Parece ser um radiador pequeno. Isso aqui é um daqueles aquecedor? O que que é isso? Eu não sei bem como é que... Por que que eu não consigo colocar ele aqui? Porque tem uma cadeira socada na parede? É por isso? Sai da porra da cadeira, porra! Levanta a cadeira, tira a cadeira daí. Cadeira... Ó, agora dá, beleza. Quem diria, quando tem uma cadeira dentro do bagulho, não dá pra ligar. Ah, isso aqui é muito tosco. Os caras queriam que tu sentisse como se estivesse fazendo um negócio, só que tu só fica clicando, ó. É que nem o jogo do Sonic. Quando ele tá correndo, tu só fica clicando o botão pra frente e o jogo faz tudo pra ti, ó. Aí depois vem os fãs do Sonic dizendo, não, não, por quê? Sonic 3D é da hora pra caramba, não sei o quê. Vá se fuder, que da hora pra caramba, o quê? Nossa, tá com muito... Eu apertei o botão errado. Eu ia apertar no settings e ó... Eu voltei pro mesmo. Porra, fãs de Sonic, me amaldiçoaram, mano! O que que eu posso fazer se o jogo é ruim mesmo, eles... É só um oriço que corre pra frente. Só segura o botão de correr e o botão de pular e fica... Plim, plim! Aí tu entra nas moedas, as moedas te sugam e segue no caminho pré-destinado, porra! Se fuder, Sonic! Vamos lá, vamos lá. Vamos se livrar do lixo dessa casa? Dá pra arrumar essa porta aqui? Dá pra arrumar essa porta feia do caralho? Ah, vamos limpar as coisas, vai. Como é que limpa? Mas calma aí, tô só passando um esfregão na pia! Passando esfregão aqui, ó, na pia... Aqui, ó, em cima do fogão, eu passo esfregão também, foda-se! Vai tomar no cu. Ó, acabei o quarto. Pera, que porra é essa? Dá pra liberar coisas a mais. Pronto, liberei pra eu conseguir ver a sujeira no minimapa. Ó, agora tá aparecendo ali, ó, um pontão. Porra, não precisa... Eu não precisava do minimapa pra ver isso aqui, não. Alguém cagou na pia da casa, mano. E ainda falam que mulher não faz sujeira. Eu não sei se aqui tá sujo ou se é o design meio mármore da vida, assim. Não sei o que é pra vocês, tá feio pra caralho. Tá, complete o trabalho. Completar... Tá lá, uma casa limpa já, como se não fosse nada. O cara é simplesmente o mestre da limpeza mesmo. Não tem pra mais ninguém. A casa dele mesmo é suja. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma demonstração de como ele se importa com o que ele faz. Ele se importa tanto em levar a limpeza pros outros, que a casa dele fica suja o tempo inteiro, porque ele não pisa lá. Isso daqui é a casa de um trabalhador. Olha a parede aqui, ó. Bom trabalho, leva um trabalho... Requer um trabalho pesado. É isso aí. Obrigado, Spectre. Obrigado, Polishop, pelo resto de dois meses. É um nome que encaixa bastante nesse exato momento que eu tô segurando uma motosserra dentro da minha casa e colocando ela do lado aqui da minha cama. Que é sempre bom, né? Às vezes a gente precisa deitar mesmo e já dormir com a proteção do lado. Alguns tem facão, outros lidam com o que tem, né, mano? Eu acho que isso aqui já assusta muito mais que qualquer facão. Tu só ouve o barulho e tu já sai correndo da casa, porque ninguém vai querer... Vamos ver, eu acho que deve ter aqui alguma coisa. Aqui, ó, plantas. Beleza. Vamos colocar isso aqui que parece um peru de gato. Eu acho que não era pra colocar a planta assim, hein? Era pra plantar, não era pra comprar um pote de planta, porra. Ah, pera, pera, pera. Foi, 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 foi. Caralho, que animação... Dreamworks aqui, porra. Tá lá, porra. Alô? Beleza, eu sou um gênio. Planta, peru de gato entre as duas plantas, ninguém percebeu nada. Tá lá, vamos lá. Dá-lhe outro peru de gato aqui também. Planta, peru de gato. Tá, pera, não, calma aí. Ai, não. Ai, não. Volta. Vai que eu volto, porra. Ah, vai tomar no cu desse cara. Beleza, vai ser torto mesmo a planta. Quer dizer, acho que eu não preciso nem explicar isso pra vocês, né? Só ter o olho que já dá pra perceber. Foda-se, tá lá tua planta. Que da hora, velho. Olha o peruzão de gato. Ah, mano, olha essa animação, cara. Olha que anima... Ah, meu Deus. Não adianta tu ficar segurando. E se tu ficar clicando ele também não adianta. Ah, se fuder. Aqui essa planta aí, cobra essa porra. Não dá nem pra ver, não dá nem pra ver o cara cobrindo. Do Avatar? Porra, esse jogo é uns 30 conto e não tem animação de porra nenhuma direito. É tudo duro pra caralho. Colocar gravel. Vamos lá, então. Pegar dessa cor aqui que é que eu quero. Comprar muito. Pronto, acabei. Ó. Ah, o barulhinho é gostosinho. Achei que ele ia desenhar um pinto. Ô, vocês estão achando o que de mim, velho? Na moral, ninguém coloca a mão no fogo pelo cara, mano. Tudo é pinto pros caras. Eu coloquei gravel errado aqui. Eu fiquei todo esse tempo colocando esse negócio. Eu coloquei o errado aqui. Era pra ser de duas cores e eu coloquei de uma cor. Que da hora! Pô, mas o que eu posso fazer se o cara não tem gosto nenhum na casa dele? Agora que eu tô vendo que eu tô gastando meu dinheiro aqui, ó. Olha ali, ó. Olha o meu dinheiro gastando. Se eu passo no mesmo lugar, eu gasto dinheiro pra caralho. Eu tenho que tentar minimizar os meus gastos. Eu tô praticamente pagando pra trabalhar pra esse cara. Pronto, acabei a casa. Você completou 100% do trabalho e agora você vai ganhar mil dólares. Muito obrigado. Aí o cara volta pra casa e diz, caralho, tá uma bosta. Quem foi que fez isso? Tá, vamo lá. Vamo limpar a garagem da casa desse cara. Esse daqui acho que vai ser uma emoção. Chiba mandou, quero ser faxineiro. Não vai limpar se tua boca suja. Vai limpar esse teu cu. Essa casa aqui, ó. É só pra vocês... Só tô andando aqui por ela pra dar um tour pra vocês. Da minha nova casa. É bem assim, ó. Eu que modelei essa daqui pra vocês poderem ver. É aqui que eu moro agora, gente. Deixa eu roubar o carro da pessoa aqui, hein. Road to Pickup? Ah, eu quero ver o jogo explicar essa daqui agora, porra. Eu tô carregando um carro no Mook. Bora então, bora. Deixa eu ver esse arrombado arrumar essa porra agora. Não, calma, calma, calma. Vamo trollar, vamo trollar. Trollar, vamo trollar. O cara vai chegar e vai ficar... Ué, cadê meu carro, porra? Caralho, moleque, tá forte. Não é força, né? É telecinese. Então acho que não precisa de Mook, na real, pra levantar. Pronto. A gente vem aqui, ó. Faz o parkour pro teto. Pera. Tenho certeza que dá pra fazer isso aqui, gente. Cara, em algum lugar tem que caber esse carro dentro da casa, cara. Não é possível. Yes. Conseguimos enfiar um carro na sala do maluco, mano. Na cozinha, na real. Essa é a trollagem do século. Nem o canal Boom faz essa, mano. Vamo começar, né? Vamo começar a diminuir as coisas com o poder do nosso clique. Tô me livrando dos pneus do cara já. Pode ser que ele queria pra alguma coisa, algum projeto, alguma coisa. Foda-se. Aqui eu vejo, eu retiro. Já era, perdeu as caixas tudo. Não vai ter onde guardar mais nada nessa casa. Aliás, por que tinha tanta caixa solta também, não sei. Então agora, ao invés de tu guardar uma ou duas, tu não vai guardar nenhuma delas. Foda-se. Perdeu o direito de ter ca... O pneu voou pra todo lado. Tá correto. Já expliquei que o lugar de bicicleta não é aqui. É na cozinha. Tá lá, pronto. Saco, mano. Tem que ficar arrumando a casa. Os filhos não ouvem. Não sabem o peso que é pra mãe carregar um negócio desses aqui. Pronto. Ó, a animação é um pouquinho mais smooth desse daqui. Caralho, que emoção. Essa parte é gostosa. Ai, tá tremendo pra caralho. Que isso? Ai. Parece que eu tô passando uma gilete na janela, mano. Caralho, porra. Aê, caralho. Ó, que delícia. Que som nada incomodativo. Porra, fácil pra caralho. Cara, aqui radiadores, parede, bebê a caminho. Vamos no bebê, vai. Acho que eu tenho que fazer um quarto de bebê. Que lindo quarto de bebê. Ó, já dá pra guardar ele dentro daquela caixa podre ali. Fazer a caminha. Ó, por que que eu tô limpando essa porra desse quarto? Porra, se arrumar a cama fosse fácil assim. Porra, eu vivo por um mundo que seja. E outra, arrumar a cama. Aí o cara deixa os travesseiros tudo esbudegado aqui, tudo torto, errado. O que que é isso aqui? O que que tem uma toalha dobrada no canto? Ah, isso aqui não é arrumar a cama, não. Limpar os cantos das paredes aqui, que alguém passou com uma porra de umas botas feitas de carvão, sujando a porra toda. Ó, cachorro passou raspando o cu aqui, todo sujo aqui, ó. Pra entrar no quarto limpando a bunda. Como é que consegue cagar a casa desse jeito, porra? Faz empregada braba. Eu não vou entrar nessa sala nunca mais, eu não quero nunca mais... Olha o minimapa, parece que tem uma infestação de aranha, porra. Caralho, parece o mapa da terra segundo o Mib, mano. Que isso? Depravados. Podres. Tu tá me tirando que não dá pra tirar esse músico da parede. Ah, não. Beleza. Fiquei preso na porra de uma pia, cara. Eu subi na pia e fiquei preso, não consegui descer da pia, mano. Imagina, mãe, é... Socorro, tô preso no trabalho. Preso onde, filho? Porra, tô preso em cima da pia. Já fiquei preso numa árvore, uma vez minha mãe teve que me tirar. Semana passada. Eles falaram, ah, estamos nos ajeitando pra chegada do bebê. Porra! Essa era a casa de onde eles estavam pretendendo fazer o filho nascer, mano? Puta que pariu. Porque não era nem o quarto do bebê só que tava, tipo, cheio de caixa e coisa. O quarto de todo mundo tava... Olha isso aqui! Pera, como é que tu faz isso daqui? Olha isso daqui. Os caras cagaram do lado do móvel, mano. Tá, eu acho que limpamos tudo. Ó, eu acho que limpamos tudo, hein? Tá limpo? Pra caralho. Jogo é uma palhaçada. Abri pra entrar um ar aqui nessa casa que deve estar com cheiro de cocô de rato. Limpando nada. Ó, eu tô claramente vendo uma sujeira aqui, ó. Isso aqui é sujeira. Cadê, ó? Isso aqui também é sujeira. Isso aqui também é sujeira. Aí eu passo aqui, ó. Não limpa. Beleza, limpei. Não sei o que que eu limpe... Tô preso na porra. Tá, aqui só falta comprar objetos. Tem que comprar, então, tinta e pintar as paredes. Vamos lá. Primeiro momento de pintura aqui, deste canal. Eu acho que eu gastei muita tinta na mesma parede. Eu acho que eu fiquei segurando. Eu gastei muita tinta na mesma parede. Pô, como é que eu vou saber quando tá com o tom certo? Nossa, que horror de sistema. A parte da limpeza eu gosto. A parte de pintar eu já não curti muito, não. Da hora você deve ser pra desenhar um pinto na parede. Com certeza. Nossa, eu vou ter que gastar muito dinheiro com esses arrombados, mano. Esses arrombados são os caras que me contrataram. Arrombados. Deu? 69? Porra, esse número é bom. Você pinta com o meu pinto. Pelo visto, sim. A parte amarela? Ah, nem fudendo. Na moral? Pô, tá mó bonitinha a parede aqui, amarela. Ai, caralho. Que família de filhas da puta. Temos que comprar algumas coisas. Vai, vamos comprar isso daqui. Já dá... Dá-lhe aqui, ó. Foda-se o bebê. Não vai... Ele não vai saber o que tá bonito ou não no quarto dele. Estante? Beleza, pronto. Legal. O que é isso aqui? Um puff? Quero dois. Slim. Plau, na frente do armário. Os pais não vão conseguir andar no quarto. Que se foda. Deixaram a casa toda podre pra me limpar. Então vai tomar no cu também. Pronto. Não consegue mais acessar a estante. Tá lá, acabei. Mais um bom trabalho feito. Sim. Completei 100%. Me dá meu dinheiro. Ih-ha! 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 Deixaram-se o bebê. Cone 09. Obrigado.